A CIDADE NO BRASIL Ia ficar nervosa, mas se soubesse que era Heleno de Freitas, ia ficar com inveja. Heleno, passe para o gol! Senhoras e senhores, ou vocês, Heleno de Freitas. Se quiser ser campeão, tem que saber que treino é jogo. O jogo é vida. Chega, Heleno. Chega! Esses merdas não pensam assim. Você não vai me convidar para entrar para conhecer seu quarto? Você vai ficar três dias sem ver mulher. Aí você me procura. Heleno, o que é que ainda te falta nesta vida? Dinheiro, mulheres... Conhecer o John Wayne. Acender cigarros como ele. Concorda quando dizem que você é um gênio temperamental? Não sou um gênio. Apenas sei muito bem o que quero e o que gosto. Gols, cinturinhas e Cadillacs. Pensa comigo! Eles não falham, senhor. Ah, meu Deus, senhor! Eu te amo, Zifado. E a gente diz que eu não confio em você, Heleno. E eu gosto de você por todos os outros dias em que você confia. Apreciando a paisagem? Já disse que eu não preciso de treino. Você precisa se cuidar. Doutor, eu não vou fazer tratamento que vai me deixar frouxo e broxa. É o Botafogo! Não é lugar de covardes, não! É o Botafogo! Vamos vender você para o Boca Júnior da Argentina. Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. E agora? Quero ver, bando de mariquinha! Heleno, eu tenho mais de você do que da sua imagem, né, rapaz? Heleno, o que você tem é grave. Eu preciso desse último jogo. E a chance de voltar, senhor Heleno, de frente de novo. E aí? E aí? Obrigado.